O Ministério da Saúde anunciou a campanha nacional contra o sarampo de 2022. Neste ano, a mobilização ocorrerá de forma simultânea com a campanha de vacinação contra a influenza, com início em 4 de abril. A campanha será voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, totalizando o público de 12,9 milhões de crianças nessa faixa etária, além de trabalhadores da saúde que serão convocados para atualizar a situação vacinal. A meta é vacinar no mínimo 95% dessas crianças. Também serão ofertadas as vacinas triplice viral em influenza. A vacinação simultânea é uma atividade recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações, para dar oportunidade a quem perdeu o período de vacinação. Débora, vamos para o boletim em 90 segundos. Legenda Adriana Zanotto